E no abrindo o jogo desta semana, o assunto é o vôleibol. Vamos receber a grande campeã Arlene Xavier Líbero, hoje atleta do Minas Tênis Clube. Vamos falar sobre diversos assuntos, seleção brasileira, dificuldades na carreira, grandes emoções. Confira um trecho da entrevista com a gente. Cheguei, né? As meninas todas treinando assim. O pacou melhor vai dizer, minha filha, você tem que ir lá no vestiário que você vai se trocar. Isso aqui é vôleibol, minha filha. Não é, isso aqui não é festa não. Não é festa não. Ah, então tá bom, desculpa. Programa Abrindo o Jogo, quinta às 8h45 da noite. Reapresentação no domingo, 1h da tarde. Patrocínio Melo Viana Engenharia, 2534 1671. Em Minas Mar, a solução para a sua obra está aqui. 2516 2223.